Fala galera do canal, é Netutoriais aqui com vocês E galera, fiz um top 20, espero que vocês gostem Então pessoal, se vocês gostarem das templates, deixe seu like, se inscreva no canal Elas estão sensacionais, fiz com muito carinho para vocês Acredito que vocês vão gostar, fique após a vinheta Fala galera, fiz um top 20, espero que vocês gostem Fala galera, fiz um top 20, espero que vocês gostem Fala galera, fiz um top 20, espero que vocês gostem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Tamo junto